Bem-vindos aí a mais uma live do For MMO, For Game Show na verdade, não For MMO Show. Eu estou aqui simplesmente com o Hayar TTTT e com o Arena Ox, meus dois amigos. A gente estava batendo papo enquanto eu estava upando o panda, eu resolvi abrir uma live só de bate-papo para responder perguntas de inscritos e também bater papo aí com meus amigos e outros youtubers que forem aparecer aí. Eu também chamo aí para animar a festa, vai ser muito legal e vamos que vamos. Vamos nessa. E aí, deixa eu abrir aqui o microfone do Skype. Olá, Hayar, Arena Ox. Hayar foi pegar... Já voltou, já voltou, já voltou. Já voltou? Dê um alô aí, boa noite aí para a galera que estão aí. Olá, boa noite, tudo bom? Olá, Grisada, beleza? Estamos aí? Provavelmente eu vou estar postando esse vídeo amanhã no meu canal, então vou relembrar, porque o que eu mostrei na live passada eu vou postar no meu For MMO Show. O Hayar tem esse canal aqui, que é o canal dele de... deixa eu até botar em fullscreen. É o canal principal do Hayar aí, que ele tem vários vídeos, vários detonados, vários guias principalmente. Tem o melhor guia de Skyrim do YouTube e de vários outros jogos também, Smite, Magic de Gatering. Está jogando Hathstone agora também e vários outros jogos. Só um pouco aí do seu canal, Hayar, para a galera aí no início dessa live. Então, é um canal basicamente focado, basicamente focado não, foi focado muito no conteúdo de RPG. Tem muitos guias, como dito, com relação a Skyrim, detonados o mesmo, mods, criação de conteúdo nele em cima do geral e todos os DLCs e especulações também de Elder Scrolls Online. Além disso, tem algumas análises de alguns jogos e dicas também para MMOs e jogos variados. Mas, basicamente, isso é maneiríssimo. Muito bom. Ele também tem um Twitch TV. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, tanto do canal do Hayar, tanto o canal do Twitch TV dele. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, porque o Hayar simplesmente é um dos melhores youtubers gamers. Vocês podem acreditar no que eu estou falando. Quem ainda não conhece, é meu inscrito. Assine o canal dele e conhece. Arena Ox também é um excelente amigo e tem um excelente canal aí no YouTube de Action RPG. Vou mostrar o canal dele aqui. Fala um pouco do seu canal, Arena Ox, também, por favor. Bom, boa noite, Marcelos. Bom, pessoal, quem não conhece meu canal aí, eu comecei com um foco em Diablo 3, né? Mas com uma pegada mais séria no Teoricraft e toca alguns Actions RPGs, Brindal, Van Helsing. Falei um pouco de Torchlight, Patch of Azaro, mas o foco mesmo é Diablo. Principalmente agora com a expansão aí em março, Reapers of Souls, né? Então o foco, o canal é bem assim mesmo. Legal. E seja bem-vindo também. E agora, apresentações feitas. O link tanto do Twitch TV, do Arena Ox e do canal dele estará na descrição desse vídeo aqui. Vamos conversar com os inscritos entre nós, bater papo, nos divertir aqui nessa live. Estou muito feliz com a presença de vocês aí. Vamos que vamos. Vamos nessa. Cara, eu estava trabalhando de barman numa parada e eu aprendi aquela... Já fica a dica agora para o verão, pessoal. Para gelar rápido a cerveja ou refrigerante, Tomar um guardanapo úmido em volta da latinha e colocar no refrigerador. A água é 75% melhor condutor térmico de qualquer outra coisa. Só que não é que congelou toda a porra da cerveja mais rápido do que eu esperava? É mesmo. Mas você trabalhava de barman fazendo aquelas coisas, girando copo, fazendo strip no balcão. Me conta, como é que é? Sim, de go-go-boy. Aí eu fazia aquela de ficar, sabe, rodopiando a garrafa em cima da cabeça do pingolinho, assim. Aí açoa, aí eu peguei, eu fiquei encostando no excesso. Raiada dos meus. É legal que ele é rápido, ele brinca rapidamente. Tu lembra do Moussa? Moussa? É, o alemão aquele que fazia a voz de... Pô, o Moussa é amigão meu, amigo do Zil. Aham. Aquele que foi para a puta que pariu? Ele foi para o Paraguai, velho. Mais especificamente, ele foi para o Paraguai. Irmão do Sunda. Ele é o Silvio Santos de StarCraft. Pessoas conhecem. Nossa, meu. Sensacional. Sensacional, Silvio Santos dele do StarCraft, é o melhor. Para quem foi no evento StarCraft, do lançamento do Art of Swarm, foi ele que dançou o... O puta, como é que... Aquela música do Psy. Eu tenho gravado isso no canal, eu fui no evento, eu cobri. Puta que pariu. Cara, é uma laje. Aí eu quase fui para o Paraguai pegar o curso dele de... De barman, porque ele faz Flare, ele é patrocinado, da Bacardi e tal. Aí daqui a pouco o filho da puta já está voltando. E aí nesse meio tempo eu disse, cara, eu vou para a Irlanda, que é, tipo, Dublin, cidade dos pubs, né, mundial. Cara, eu tenho que aprender a mexer nisso, porque eu vou chegar lá e eu tenho que trabalhar com alguma coisa. A minha experiência no Brasil é toda técnica, e lá eu não vou arrumar um nível técnico de trabalho. Mas não deu muito certo. Peguei um lugarzinho muito filho da puta para trabalhar. Você cobriu no evento, Ariana? É, eu estava assim. Então, tem uns eventos de game que eu estou querendo ir cobrir também. Estou querendo ir cobrir alguns youtubers de porrada. Mas tudo bem, vamos mudar de assunto aqui. Ô, Raya, se você se empenhasse, quanto tempo você acha que desceraria esse carinho seco sem sidequest? O Drico2011 perguntando. Cara, de... Dependendo do nível, mas hoje tem o Master. No Master eu acho que eu levaria 4 a 5 horas. Máximo dos máximos. Ainda pararia para virar um lobisomem, um vampiro que é sidecut. Mas de tempo real mesmo? Tempo real. Se eu fizer só campanha sem sidequest e indo reto por elas, dá para fazer suave. Que inveja, hein? Muito legal. Ah, mas a zoeira... Isso é uma coisa que me dói muito em Skyrim, cara. Que é a falta de campanha. É muito fraco o nível de campanha deles. Tem muito mais sidequest do que jogo de campanha e a história é meio fraca, ao meu ponto de vista. Oblivion pareceu muito melhor o nível de campanha do que Skyrim. Vamos lá. RGV Gamer. Marcelo, sem zoação. Eu acho que a minha mãe está virando homem. O que eu faço? Sem zoação, por favor. Ensina ela a mijar em pé, cara. É o jeito. Pariu. Puta merda. Eu até morri aqui, velho. Pagar repé. Por aí, por aí. Por aí, né? É tipo aquele, assim, estava jogando GTA, sem querer me dei conta que tinha matado minha mãe. Tipo, oi! Pô, você não viu um episódio do Simpsons que o Bart joga RPG e a mãe dele entra no MMO? E ele é o Lorde que mata todo mundo. Aí a mãe dele começa a dar bronca dentro dele do MMO. E a mãe dele se vicia no MMO. É um episódio do Simpsons de MMO. Lembram disso? Aham. Muito foda. Aliás, os casos em que isso ocorre não são poucos, né? De pais terem que buscar os filhos no mundo de cibernete que acabarem se juntando a eles. Cada vez eu ouço mais relatos disso. Claro, não. Não estou falando de Simpsons, né? Mas relatos reais. Eu já ouço muitos disso acontecer. Bizarro. Boa, que é uma boa, interessante, legal. No evento que eu apresentei Diablo de console, tinha uma mulher de 60 e poucos anos que joga Diablo. É. Tá hora, tá hora. Yuri Tais... Yuri... não. Yuri Dead Eyes, Hayar e Ox. Pretende jogar ArcheAge quando sair no ocidente? Jogar o quê? Jogar qual? ArcheAge. Eu não sei no ocidente. Ah, tá. Não estou muito ligado, né? Eu estou ligado com esse box e tal, mas é muito melhor pra uma coisa só. Acho que não. Ah, eu estou com Hayar, eu vou acompanhar de longe. Essa balada eu vou acompanhar de longe. É, vamos lá. Eu encaro como uma balada a cara. Eu encaro como uma balada a cara. Tipo, eu não vou entrar nessa balada, não. De cara, assim, vamos esperar o brother ir pra saber se ele consegue um furo entrar pela porta do lado, sabe? É, essa balada aí eu estou meio distante. Vamos lá, ArcheAge, EverQuest, Elder Scrolls, Blade & Soul. Cara, 2014 vai ser foda. Isso com paralelo saindo Witcher 3. Witcher 3 vai ser foda. A Witcher 3 vai ser pica. A Witcher 2 você fechou, não fechou, o Hayar? Witcher 2? É o outro que eu quero fechar. Você fechou ou não? Não. Tanto que eu estava fazendo o detonado, mas quem pegar o detonado pra ver do Witcher 2 no meu canal e ouvir com outros ouvidos vai ver que não é do jogo que eu estou falando. Eu amo aquele detonado, foram quatro ou três episódios que eu fiz. Eu levava horas fazendo. Mas assim, por quê? Porque na época minha técnica de edição e renderização e upload era uma bosta. Mas assim, o texto que eu trabalhei pra ele não é pra te falar só do jogo, do enredo do jogo. Eu faço uma alusão metafórica por fora com tudo que tu pode ver na tua vida real e dentro do YouTube. Era o meu momento que eu estava vivendo na minha vida, aquele jogo. Então assim, Witcher 2 é um jogo que eu adoro pra caralho. E eu estava detonando ele no modo Dark. Antes de ser um Insane. É o nível mais difícil que tem antes de ser um Insane do Witcher. Então era muito difícil de produzir o conteúdo, porque era muito difícil, muito cansativo. Então eu tenho pra mim agora de virar ele. E aí pra estar preparado pro 3 de boa, né? Então eu não terminei ainda 100% como eu quero. Vamos lá. Marcelo, ocidente é a mistura de oscilação com dente? É. E chacrete é a mistura de chá com danete? É. Wrong. É que nem a praia de curral, que fica entre curumim e arroia do sal aqui. Pois é. E halogênio é uma forma de cumprimentar a pessoa inteligente. Bar ganhar é ganhar um bar de herança. Homossexual é sabão e pau pra partes íntimas. E por aí vai. Tem vários aí. Homossexual. Então, quer dizer, deixa eu lembrar aqui. Homossexual é... Não, quando eu lembrar eu falo. Vamos lá. E já parei porque eu parei... Eu já falei porque eu parei de fazer vídeo. É uma coisa que é temporária e era totalmente pessoal. Quem acompanha o meu canal a tempo sabe que eu sempre paro um tempo de fazer. Até certo que dessa vez eu exagerei um pouco. Acho que já faz quase 10 meses. Mas... Em breve eu dou as caras. Tá muita pergunta passando. Deixa eu responder. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Marcelo, vale a pena investir o WoW ou o Rift? Os dois são bons. Rift você não precisa investir, que é free to play. Investe no WoW. E joga Rift pra experimentar porque tá free to play. Os dois valem a pena. Free to play que vale a pena jogar Rift, Ion e... Te recomendo que o Marcelo, acho que tu nunca cobriu e nunca experimentou Atlântica. Não. Você me falava dele e a Paula também. Pois é. Eu e a Paula eram amarradésimos naquele jogo. Infelizmente ele sofreu algumas expansões que tornaram ele com um sistema semelhante ao que é o WoW em relação ao Up. Assim que é possível topar muito rápido com a ajuda de outros. Mas o jogo em si, pra quem quiser ter a experiência dele por completo, continua sendo ótimo. Ele conta a história do nosso mundo, mas com uma perspectiva diferente. Com uma narrativa diferente. Quase como se fosse um mundo paralelo ao nosso. Então tu vem desde a época feudal do Japão, passando pela Renascença. Pelo Castelo do Vlad, o Impalador. A Leonardo da Vinci. Império Romano. É tudo isso misturado. E no contexto de um jogo de RPG por turnos. Tu tem o teu personagem e mais os teus mercenários. Cada mercenário tem um ataque específico. Tipo Final Fantasy antigo. Isso. E é muito foda, muito foda. Legal. Coloca o link dele, Hayara. Então, tem o Internacional e tem o Nacional. Aí vale de tu olhar. Qual que tu quer? O Nacional tá em português. A tradução tá legal. E não tá tão bem avançado. Mas assim, o jogo, ele é bem chato com relação ao cache. Ele lembra muito o Perfect World. Então não vai se decepcionar. Já tô avisando de ótimo. No Brasil, tu pode achar ele no site da GameOn. E lá fora, tu vai achar um escoreano brabo lá. Então é só procurar Atlântica online. Deixa eu ver se já tô conseguindo botar link. É... O pessoal tá gostando dos trocadilhos. Então vamos lá. Chacrete. É a dançarina do inferno. Não, diabetes. Diabetes é a dançarina do inferno. É... Democracia. É o sistema de governo do inferno. É a democracia. Vamos lá. Marcelo, olha essa imagem. Acabei de mandar no Skype aí. Tá. Falaram de Witcher, né? Eu sei que a gente já falou disso no outro... É... Mas tava no vídeo do Panda Panda. Esse vídeo vai pro meu canal For Game Show. Tô perguntando o que você achou do Skyrim Online. Ele deve tá falando de Elder Scrolls Online. O Neil Pitca perguntou. Nesse momento, sempre que você fala Skyrim Online, pense que... Sei lá, um filhote de Kajid morre, cara. Não fale Skyrim Online. Fale Elder Scrolls Online, por favor. Justamente pelo motivo que eu não achei tão bom, talvez, Elder Scrolls Online. Por quê? No Skyrim, a gente tá habituado com a questão do uso dos shouts, da presença dos dragões, de toda aquela narrativa de conflito entre o Império e as outras facções. E o jogo, ele se passa numa outra era, o que pode dificultar novos jogadores da saga na compreensão da lore. Mas a campanha tá muito bem escrita, os gráficos tão muito bonitos, e a mecânica é bem fácil pra quem já jogou Guild Wars 2, por exemplo, já que ele é um action, um MMORPG. Tu tem poucos slots de ações, mas tu cria bons combos de uso com eles. É legal o sistema de duelo, eles fazem tu interagir bastante com o cenário, fazer um uso inteligente dele, e, realmente, as ações do início do jogo tão bem legais e bem intuitivas, os cenários são bonitos e tal. Eu não digo que é uma grande aposta, não é nada muito inovador depois do finalmente Guild Wars 2. Mas, é, mas ele tá bom, ele tá bom. Ele se nomeou um finalmente Guild Wars 2. Eu fiquei muito chateado quando eles falaram que iam comprar mensalidade, isso me desanimou um pouco. Então, eu não tô fazendo tanta questão assim. Mas, vamos ver, nada custa, até porque é aquela coisa. Ah, tu tá... Ah, tá, é do Aranaox. Boa coleção. Já olhei todos, mentira, mentira, não. Então, é isso aí que eu acho. Legal. O Aranaox, perguntaram aqui, não sei quem passou rápido, sobre o que você tá esperando de Lightning Age Eternal. Um bom action RPG, um bom action, tem tudo pra competir com o Diablo. Hoje, Diablo falando a nível Reaper of Souls, já que em março vai chegar logo a expansão, né? Vai ficar o jogo atual. Eu acho que vai ser o único jogo que pode competir, sim, com o Diablo. Eu espero, sim. Mas, aqui eu vou meio que na linha do Raiar. Não esperem nada inovador. Não esperem inovação nesse sistema de action. É a mesma pegada. Endgame, farm atrás de item, fator replay alto, repetição, repetição, repetição. Mais gráficos bonitos, classes interessantes, mundo do Iron Age. Espero muito do jogo, mas nada inovador. Legal. O Magnus perguntou, Raiar, Skyrim tá na Steam com promoção, e pra mocinha também. Vale a pena ainda comprar? Mas é lógico que sim. Sempre que tu puder ter o jogo original, o faça. Skyrim é mais do que outros, porque a compatibilidade dele, as funções de mod, ficam muito mais fáceis do que você tem o jogo original, e pode utilizar a Steam Workshop. Outra? Não tem outra. É basicamente por isso. É isso aí. Marcelo, você acha que o mercado de modas será duradouro, como o dos MMOs e RPGs, ou daqui a pouco vai declinar? Casurinha, eu acho que vai ser duradouro, cara. Eu acho que não vai declinar, não. Veio pra ficar. É um fenômeno. League of Legends tem muito mais jogadores que o World of Warcraft. É um fenômeno. Então, eu acho que veio pra ficar os modas. Eu acho que é evolução natural do jogo de estratégia. O jogo de estratégia é pra nova geração. Eu sempre falei isso dos modas. O pessoal não tem paciência de construir unidade, de pegar recurso. Dá um campeão logo e vai pro pau. Entendeu? Tanto que os modas nasceram do Dota. O Dota, que é o primeiro MOBA, nasceu de Warcraft 3, que era um jogo de estratégia. É um mod, um modificador de um jogo de estratégia. Que a galera pegou, os jogadores, tiraram a chatice de ficar fazendo construçãozinha, pegando recurso, pegou os campeões e vai pro pau. Veio o Dota. E fez um sucesso. E nasceu o gênero MOBA e tá aí até hoje. Então, eu acho que o MOBA é uma evolução do jogo estratégia pra nova geração. Então, eu acho que tá vindo pra ficar também. O que vocês acham? Certeza. Ficou já. Aliás, você pode ver só pelo fato da Blizzard agora estar voltando ao cenário. não só eles... Cadê o Dota All Stars? Ah, não vai ser mais Dota All Stars VC o Hero Storm ou coisa assim, né? Hero of the Storm. É. Achei uma tanto quanto estranha, mas vindo da onde vem, pode ter certeza que hype os caras conseguem construir. Eles têm uma fundação muito grande e eles vão estar unindo vários jogos com uma fundação maior ainda, não só. E mudando as regras que hoje o metagame tá tão já fixado. Eles estão pra trazer um pouco de modificação. Acho que isso é bom. Acho que vai dar assim. Eu acho. Fala aí, Otis. Fala aí. Eu acho que é um mercado bem inovador, assim. Promissor já firmou a sua fatia de bolo enorme no mercado. E a Blizzard, eu acho que tem tudo pra ganhar uma bela fatia aí no mercado também com a proposta que tem sobre o Otis. E eu tô aguardando muito o Otis ao nível de jogar sério esse jogo. Tô quer jogar muito sério o Otis. Qual? O que é? O Otis? O Otis, que seria Hero of the Storm, né? Ah, tá. Falando nisso, aproveito a pergunta do Gandhi e M. Detonados. Marcel dos Hayar Ocas, o que você está achando de Hero of the Storm? Não estão me entrasando muito no momento. Cara, eu vi muitas partidas já gravadas, revi BlizzCon, quem gosta de MOBA? Eu vou simplificar. Você gosta de Hearthstone por nenhum motivo de ser um jogo simples, fácil e tem os heróis ali da Blizzard. O MOBA da Blizzard é isso, mas ele tá com uma pegada e-sport, tem o pessoal ali, os heróis da Blizzard, um MOBA com conceito diferente, não tem Last Hit. Ah, vou mais então, quer dizer que é pra criança? não. É que é uma pegada mais dinâmica, voltado mesmo pra partidas mais rápidas e o melhor de tudo, você vai colocar o Tirael versus o Artas, a Kerrigan versus a Nova, sabe? Tipo, Diablo versus o Trau, que coisa melhor, velho. Pô, muito hype pra esse jogo, muito hype. Peraí, quem é que pediu aqui? Marcelo, você acha que vale a pena voltar a jogar o WoW? Sempre. O WoW é um dos melhores MMOs até hoje, totalmente ambientado na nossa cultura e traduzido em português com mais conteúdo aí. Aproveite. Tá em promoção até o final do ano aí, a taxa de A3 de janeiro, vale muito a pena voltar a jogar o WoW. Tô pedindo um alô do Hayara aqui, deixa eu lembrar quem é. Tá aí, é Anjos. Marcelo, manda um salve pro Ox aí, por mim, por favor. Fala aí, o Ox. Fala aí. Oi? Quem mandou? Ah, o Anjos. Fala aí, Anjos, tudo bem, cara? E aí, Anjos. Não sei se é o mesmo que eu jogava LoL, mas oi. Não sei mais, não tinha um cara que eu jogava LoL. Aliás, eu só tenho perguntado bastante do LoL. Eu não sei se eu votasse o Sejam 4 que ficou tão diferente, tão estranha pra mim, cara. Eu tenho vontade, mas não tenho jogado nada direito. Eu tô falando que vocês estão arrumando minhas cartas de México, inclusive. Legal. Mil Pipoca, Marcelo, você já detonou The Last of Us em live? Não. Vou detonar o The Last of Us. Vou detonar o God of War Ascension também. Deixa eu mostrar os jogos aqui que eu tô detonando. GTA, Need for Speed Rivals, para o Xbox One, o Dead Rising 3, para o Playstation 4, Killzone Shadow Fall, que é Killzone Shadow Fail, o The Last of Us Playstation 3, o Gran Turismo, eu não vou detonar, mas vou fazer vídeo com o Playstation 3, e God of War Ascension, são jogos de consoles que eu estou trabalhando no momento, além do que eu terminei o Rome, Rise of the Rome, que jogo, galera, que jogo, vocês não chegaram a ver não, Hayari Ox? Não. A computação gráfica feita pela Digital Domain, que é a maior empresa de computação gráfica nos Estados Unidos, fez as animações do Rise of the Rome, eu achei incrível, tá incrível o gráfico, ele é repetitivo e tudo, foi feito correndo para ser lançado com o console, mas a experiência de gráfico dele é foda, muito foda. Ah, o Ascension, eu joguei ele na BGS, ou na Campus, na BGS, mas eu não fui muito além, só joguei lá, não joguei depois, mas é interessante o que você falou. Marcelos, como você, Hayari e Ox conheceram RPGs? O Bibi, Bibi, te perguntando, responda aí. Nossa, gente, quando que eu comecei a jogar RPG? Como vocês conheceram RPGs? Eu sei que o gênero action do tipo, mata e depois pergunta onde está o livro, foi no Ultimo Online que eu comecei essa paixão de menos blá 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 e mais matança, mas, nossa, acho que Super NES, acho que eu comecei, de videogame assim, foi Super NES, aqueles RPGs lá do Super Nintendo, nem lembro os nomes deles lá, acho que eu comecei lá, mas paixão por action mesmo foi entre Ultimo Online e depois Diablo 1 e foi, né? E Raiar, como é que você conheceu os RPGs? Cara, eu acho que o primeiro contato com, pelo menos no computador, fica mais fácil que eu estrangir, foi com o Prestontail, foi o primeiro que eu joguei, naquela época eu já tinha jogado Spellfire, já jogava D&D de mesa, já mostrava 3D e T na época da Dragão, então eu sempre tive um contato muito forte com RPG de tabuleiro, de mesa, aí eu não cheguei a jogar Tibia, não joguei Ultima, eu saí na época mesmo do Prestontail, Diablo 1, né? Dali pra frente eu só fui me encarnar mesmo, sempre fiquei jogando também de Super Nintendo, Chrono Trigger, Final Fantasy, dos classicão, mas só fui engatar mesmo e jogar RPG, MMO, me julgue Perfect World. Vocês não jogaram RPG de mesa? Joguei pouco, eu joguei mais mesmo. Mas o contato com RPG primeiro foi de vocês, foi em jogo eletrônico ou foi de mesa? Não, eu fui de mesa, eu fui de mesa. E quais são os de mesa que vocês tiveram primeiro contato? Eu joguei D&D, foi D&D ou D&D que eu fui o primeiro? Eu sempre confundo. Aquele primeiro, a D&D foi o primeiro, não foi? Ele veio antes de a D&D, né? Sim, sim, tu tinha o D&D primeira, segunda, terceira edição, não, primeira, segunda, 2.5, 7, a D&D, depois veio a D&D terceira, e hoje está no 3.5 ou 4.5. Eu comecei no D&D e logo depois veio a D&D, foi assim, depois Vampire joguei um pouco também, só. Legal. Eu, o Ramon Marques está perguntando se eu já acabei com Castlevania, não, não acabei com Castlevania ainda não, estou terminando de detonar com Castlevania and Loves Upshadows 1 porque eu quero detonar o Deus. Meu primeiro contato com RPG foi de mesa, o amigo meu trouxe um livro xerocado dos Estados Unidos, que a gente mora nos Estados Unidos, de Dungeons and Dragons 2nd Edition, não, 1st Edition, que tinha o Beelzebú e esse livro foi banido pelos crentes americanos, porque tinha os demônios no livro dos monstros, o Dungeons and Dragons 2nd Edition, aí a gente jogava ele, ele ensinou o que era RPG e eu fiquei bobando, não, é um jogo que você pode fazer tudo, mas como você pode fazer tudo no jogo? Não, você decide que, aí foi difícil ele me explicar o que era um roleplay game, jogo de interpretação de papéis, aí eu peguei gosto, aí eu comecei a jogar Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, Marvel Heroes, que foi um dos melhores RPGs de mesa que eu joguei na minha vida, GURP, Genérico Universal, Roleplay System, eu tenho vários livros de GURPS autografado pelo Steve Jackson, o criador do GURPS, uma vez que ele foi num evento de MMO lá em São Paulo, aí eu comecei a jogar em computador, eu joguei primeiro no NSX e Apple 2, joguei Bard's Tale, Dungeon Master, e todos os RPGs clássicos, assim, última, última 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Underground, última, depois Online, que foi o primeiro MMO, e aí eu fui jogando de RPGs eletrônicos até começar a jogar MMO, Massive Multiplayer Online de RPG, que foi o último Online, Ragnarok, Tibia, e Lineage 2. Você jogou Tibia? Joguei Tibia um tempo. Meu irmão tinha uma lanhalse, cara. Você é dos meus, eu joguei Tibia muitos anos. A galera virava um monte jogando Tibia. Oh, eu sei. Era foda. Era mó vício. Era tipo assim, Marcelo, que era Libera, serve de Libera, e em estado de guerra, eu entrava na cave de Edron, um caça-dragão, parceiro, sai da cave que também, ah, não, 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 já tomava 3 SD, já pegava Red Skull, mas eu vou caçar. Era assim. Aí depois eu comecei com o World of Warcraft, e aí, todos os outros MMOs. É assim que a gente começou, pelo menos nós começamos no MMO. Vamos lá, alguém perguntou algo interessante sobre o Smite, deixa eu ver o nome dele aqui. Perguntou pra mim e pro Ox, não, pro Hayara, o que a gente acha de Smite se ele saiu da beta. Ele saiu da beta, eu gosto de Smite, nós temos aqui presente hoje na live um dos catedráticos de Smite, que tem muito material e conteúdo de Smite no canal dele, que é o Hayara, que pode falar muito melhor do que eu. Fala do Smite aí, Hayara. É, eu já cheguei a ser GM dele, hoje eu já não... Tô falando. Oi? Não, tô falando que você é fora do... Pois é. eu parei antes da metagame ser 100% instaurada logo nas modificações da Jungle. Então, pra quem não jogou ainda, não tá acompanhando, deixa eu colocar, Smite, ele é um MOBA com uma peculiaridade bem, que difere bastante dos demais, como Dota e League of Legends, que é aquele jogado em terceira pessoa. A lore do jogo é consistida de que os personagens são deuses dos panteões das diversas religiões do mundo. Então, tu vai estar jogando com Zeus, Odin, Poseidon, Apolo, e assim vai. Inclusive, deuses Maias, e as Tecas agora tem que estar em alta. Deuses da mitologia chinesa. Então, o jogo, ele é muito rico nesse aspecto. Ele te faz prender bastante. A direção de arte é incrível. A 3D dele é ótima. Ele é feito na Unreal Unjine 3D, então, é impecável. E ele tem tudo mais que um MOBA pode oferecer. Três lanes, uma Jungle rica, muitos itens, combinações, os mesmos. É uma metagame que agora parece bem estabelecida. Pontos fixos dos mapas que vão te dar atributos ônibus e especiais, e assim vai. Realmente, o que difere do jogo é que, assim, ele é desenvolvido agora pela High Hears e eles dão muita atenção aos erros, consertam muito, muito rápido. Eles se comunicam muito com a comunidade, interagem demais, incentivam as pessoas. E o jogo é maravilhoso. Se tu não joga, joga, é de graça. E aproveita. Manda, o que tu tá rindo aí, cara? Eu tô rindo no comentário do L, L Zeus, L E Zestos, porque você falou que tem deuses de várias mitologias e religiões. Aí ele tá reclamando que Jesus não tem. e aí como o Smythe é um MOBA action, você imagina Jesus lá dando porrada? Eu já estive discutindo com os caras, tem um problema com isso. Jesus ia ser healer, ele não ia bater ninguém, ele ia sair curando, o cara morreu, ele revive, entendeu? É que assim, é que tem um grande problema, sim, não, é que tem um grande problema é que assim, o Jesus já, por padrão, ele já é counter de Poisaidou e Guan Yu, que são os deuses da água e dos mares, porque já transforma tudo em vinho. E aí entra o Bacos, que é o baco do vinho e a, enfim, é da merda. É, mas o pior do que tudo, Bacanal. Exato, mas agora imagina o que é um personagem no meio disso que leva três dias pra respawnar, cara. Tá ligado. Tá? A grande moral do Jesus é isso, leva três dias pra respawnar. É verdade. Três dias. Se ele morrer no jogo, o respawn dele é três dias depois, só... Não dá. Não dá. Não dá pra botar Jesus. Já pensava que ia dar mó merda, cara. Esses caras colocam Jesus. Não, eles já foram até ameaçados, pô. Por que que não tem Moisés? Por que que não tem... Quando eles colocaram a Cali, foi lá no início do jogo, ele é uma puta de uma merda. Pois é. Mas eles continuaram, então, só que não dá. O catolicismo não dá pra mexer. Não, não dá. É que sabe, é muito engraçado, um dos outros é mitologia, pra nós é religião, entendeu? Pois é. Eles podem botar Cali, mas não podem botar Jesus. Ah, eu vou contar uma história pra vocês. Eu tava no ônibus esses dias, antes de eu entrar de férias, eu fui com a minha camisa do diabo. Só uma coisa, eles já colocaram Krishna? Ah, Krishna... O Krishna em si, eu acho que nem vão, cara, que também é dar merda. Vai dar merda. É. Vai se botar Krishna vai dar merda. Mas fala aí, Otis. Ah, uma mulher crente, eu tava com a camisa do diabo, ela começou a discutir comigo no ônibus, que por que eu adorava capeta, juro pra você, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu falei, não, meu Deus. Pô, até explicar que o cu não tem nada a ver com a cobra, parceiro, já escutei um monte no ônibus, ela veio falando um monte pra mim. Não, que é errado isso, que não sei o quê, e eu tiro o mau pelo, né? Falei, não, mas isso é coisa de jogo. Matar capeta é legal, é bacana, entendeu? Você vê massacre na terra. Como assim massacre, meu jovem? Ué, mas é... Mas é aí, mano. Puta, foi foda, velho. Negócio de religião em jogo é problema. Não, mas eu vi hoje uma screenshot de um diálogo, cara. A guria pediu pra mãe comprar, foi no shopping, ela, compra lá aquele mangá que eu te pedi, né? Ah, qual é que é? O Ataque no Titan. Ah, tá, acho que eu vou saber. Aí achou lá. Como assim, minha filha? Só tem gente pelada nesse bagulho. Tem gente pelada gigante, e eles estão comendo outra... Como assim? Eu não vou comprar um livro de canibalismo erótico pra ti? Pois é que é. Aquele anime, o Sigilo no Kuji, uma questão de titã pelado que come seres humanos, é isso? É, acho que não é pra isso não. É o Shingoku no Kuji, acho que é o nome dele. É isso aí. É isso aí, minha pronúncia tá horrível. Sabia que eu fui preso na BGS? Não, como assim? Como assim? Eu fiz um... Eu fui, tentei entrar na BGS tentando fazer um cosplay de titã do Sigilo no Kuji. Eu entrei pelado com um cara de retardado. Ninguém entendeu, me prenderam, entendeu? Ninguém entendeu o meu cosmo. Maldade, isso aí é maldade, cara. É maldade. Ô, Strongness tá aí. Abraço, Strongness. Bem-vindo, Strongness. Não sei quem é, mas você deve ser um cara forte. É do pessoal do Smite lá. Legal. Cara, Smite, se eu fosse jogar um MOBA mesmo, de todos que eu mais testei, de todos que eu testei, Smite foi o que eu mais gostei. É um MOBA action. 3D, terceira pessoa, que nem o Ryan falou, bonito, lindo, foda pra caralho. Eu gosto muito de Smite. Eu me divirto muito. Toda vez que eu joguei, eu me diverti. Eu fiz uns vídeos com o Inosh do canal Let's Play, vídeos de Smite no meu canal. É free to play, né? Detalhe, é free to play, galera. Aproveita. E a grande vantagem é que, assim, ele é free to play, diferente a... Ah, ele tem skin aqui, tem ali, mas não é aquelas skins que consomem a tua alma, que nem o do LOL. E ele tem skins que tu pode comprar com o que seria equivalente a RP do LOL, que é, tu ganha por jogar. Então, se tu jogar várias partidas, tu consegue comprar skin com dinheiro do jogo. Então, tu gasta dinheiro, realmente, se tu quiser, porque não tem mais o que tu gastar. No LOL, ah, eu vou pegar pra conseguir favor pra comprar uma página de runa diferenciada ou um personagem diferenciado. Não, tu vai, os personagens todos são os mesmos custos, não tem aquela putaria de, ah, de 600 a 6 mil RP, não. É tudo 17 mil no lançamento e depois baixa pra não sei quantos. E as skins, quando saem, é tudo o mesmo preço e tem aquelas que, é por dinheiro, mas tipo, é tudo barato também. E agora eles já estão com um pack seguro e tal. É, o ROM é assim, o ROM não tem essas desvantagens. Mas é que o ROM foi um fracasso, né, velho. O problema do ROM foi que o League of Legends lançou gratuito e o ROM lançou pago, versão de 30 dólares. o ROM disse que ia ser gratuito, eu joguei a beta dele, aí até aí tava tudo muito bem, só que aí ele resolveu cobrar e fudeu. Ah, eu tava no beta também. Ele resolveu cobrar, fudeu. Comentando de um vídeo que eu vi também, esse vídeo que comentaram passou no Saturday Night Live, que era uma sátira do Seminador do Futuro com Jesus. Eles botaram o Seminador do Futuro, ele volta no passado pra proteger Jesus dos romanos. Aí na hora que ele entra numa sala, tá lá, Judas, esse que vai te trair. Pá! Aí dá um tiro no Judas. Aí o Judas cai pra trás. Não, mas ele tem que me matar. E ressuscita ele. Aí o Jesus ressuscita o Judas. Aí o Judas volta, o Seminador dá outro tiro. Pá! Aí ele morre de novo, o Jesus ressuscita de novo. Aí na terceira, o Jesus fica puto, para com isso. Eu tô ressuscitando, cara. É legal esse vídeo. O Saturday Night Live. É uma sátira do Exterminador com Jesus. Foi engraçado. Tem muitos vídeos. A sátira de Jesus, uma das melhores é, com todo respeito, do South Park. Que Jesus aparece no South Park. Agora, eu vi um canal no YouTube que eu vou recomendar pra vocês, que é cinco coisas. Eles falam assim, cinco maneiras de alguma coisa, o pessoal sugere temas pra eles, né? Aí, tem tipo assim, cinco maneiras de você se dar bem com a namorada, cinco maneiras de não sei o quê. É cinco coisas, cinco maneiras. Uma delas é, os cinco melhores candidatos a Papa. Eles devem ter feito esse vídeo quando o Papa renunciou, né? Aí, botaram uma figura assim, muito engraçada, né? Inclusive o Diabo. Botaram o Diabo e o Diabo aparece lá. Por quê? Bom, já teve gente pior aqui. Aí, daqui a pouco, Jesus, candidato a Papa. Jesus. Aí aparece Jesus com o cajado e a... Aí Jesus fala assim, isso na animação dos caras, muito inteligente. É, vamos vender todos os bens da igreja e dar aos pobres. Jesus falou, né? Aí todo mundo tirou o cajado chapéu. Dá de volta isso aqui! Tipo assim, você não serve pra ser Papa. Porque ele falou que ia vender tudo e dar pros pobres, cara. Muito legal! É um canal chamado Cinco Maneiros, os cinco coisas, os caras usam de animação que é muito engraçado. Cinco alguma coisa. É isso aí, ô. É, eu já dei uma olhada, é bem legal. É. Ai, eu tô morrendo com calor que eu vou pegar mais uma cerveja. Pega lá, tá muito calor, velho. Tá muito, nossa, é louco. Marcelo, o que você achou do Beto Food 4? Vale a pena comprá-lo? Eu ainda não terminei a campanha dele. Tô jogando, achei o gráfico muito legal. Achei que vale a pena. Se você gosta de Battlefield, entendeu? É aquela velha briga com a Cod e Battlefield. Também joguei um pouco o Battlefield Ghost, ou, é, Battlefield Ghost, o Cod Ghost, Call of Duty Ghost. Também tá legal, tem que terminar. Mas, normalmente, eu prefiro o Battlefield, porque eu acho que são mapas maiores, tem veículo, eu acho que é mais, um pouco mais estratégico. O Cod é muito, pra mim, o multiplayer, muito frenético. Vira, tira, morre, vira, tira, morre, corre, vira, tira, morre, vira, levanta, morre, vira, tira, morre, pula pra trás, o cara pula em cima de você, morre, tira, caga, ganha nada. É muito frenético o Cod. Então, eu prefiro o Battlefield, o Battlefield de uma maneira geral. Tô contigo, eu gosto de Battle também, eu gosto do estilo do Battle. Vamos lá. Marcelos, você lê HQ, se sim, já viu a nova Marvel, que é depois dos Vingadores vs X-Men? Sim, tô lendo já, que é depois de Vingadores vs X-Men. E o Capitão América resolve, ser amigo dos mutantes e falar, a gente fez merda, os mutantes se fuderam porque nós não ajudamos a raça mutante. E eu gostei muito do Cíclope, o Cíclope tava certo, porque é o seguinte, o Magneto é aquela coisa, vamos entrar em guerra com a humanidade porque somos superiores. Até o Magneto tomar um cacete atrás do outro, até desistir da ideia. O Xavier é, não, vamos andar de mãos dadas juntos da humanidade e coexistir, pacificamente. Também se fudeu. O Cíclope era da filosofia, olha, a gente não quer conviver de mão dada com vocês, a gente quer ficar na nossa pacificamente, mas se encher o nosso saco a gente cai matando. Ele era o meio termo entre o Xavier e o Magneto, e foi a filosofia que eu achei mais legal para a raça mutante na Marvel. O Cíclope pra mim foi um líder melhor dos mutantes. Até que deu a merda da Fênix vindo de volta pro planeta, que veio a saga da nova Fênix, e Vingadores vs. Marvel, e que o Cíclope virou bandido, e agora o Cíclope tá junto do Magneto, na mesma, sendo odiado pela humanidade e salvando a humanidade. Enquanto o Wolverine tá tomando conta da escola, e amiguinho do Capitão América, que resolveu ser amiguinho dos mutantes. Isso aí é o resumo de como anda o mundo da Marvel, ultimamente, entre Marvel e Vingadores e X-Men. pra vocês se interarem aí. Tá aí. Tá aí, é isso aí. Não manjo nada. Vamos concordar, vamos concordar com o negócio. Lê em quadrinhos, é muito legal. Eu leio em quadrinhos Marvel e DC aberto. Marcelo, qual você acha que vai dar o primeiro pontapé no MMO de quarta geração? Não sei. Eu não... O... O EverQuest Nest me pareceu ter algumas coisas de quarta geração, mundos cocriáveis. Entendeu? Eu achei interessante, essa parte do EverQuest Nest, ter essa parte de mundos cocriáveis pelos jogadores. Mas eu não sei. Tá muito cedo pra falar em quarta geração de MMO ainda. Vamos esperá-la pra ver o que vem. Marcelo, tá acompanhando Log Horizon? Tá gostando? Tô gostando de Log Horizon, mas eu ainda prefiro usar arte online. Mas me lembra muito Log Horizon o Ox. Me lembra você, Ox. Quem? Log Horizon. Não, não sei o que é isso. Log Horizon é um anime sobre MMOs. Eles estão presos dentro de um jogo chamado Elder's Tale. E que tem um mago que é o estrategista, é o inteligente, é o líder que monta uma guilda chamada Log Horizon e que bota pra fuder. Aí como é um mago, inteligente, joclinho e tal, eu falo, ah, o Ox vai gostar desse personagem aqui, desse mago, motherfocker aqui. Escutou aí, Riden. Isso é a dica. Riden, fica a dica aí. Olha aí, ó. Viu, Riden? Marcelos, qual o Nerd Start? Qual a que tu me recomenda? Se for atual, eu gosto muito do Universo Novo Marvel, o Traverso, o novo Universo que já tem um tempo já que é essa reformulação do Universo Marvel que já tem alguns anos que eles lançaram. E eu gosto muito. Aqui minhas revistas estão... Deixa eu pegar lá enquanto... Vai respondendo alguma coisa, Óbvio. Valeu. Ok, deixa eu ir pra cidade aqui, então, peraí. Pronto. Então, eu vi que você estava falando aqui, o cara perguntou, qual o anime é esse? Eu vi que... É Mobile Rising? O que tem a ver com o Senhor George Online? Como é que é? Eu não sei, eu não manjo nenhum dos dois. Como assim, Ox? Não manjo! Eu não, eu só vejo Naruto e Bleach, cara, é o que eu vejo. Ah, não. Agora imagina a cena de otakus te caçando com garfos e tochas. Cara, mas tem que ser honesto aqui, não pode ser mentiroso, eu vou fazer o que? Não conheço. Cara, estão te caçando agora, cara. Corre, esconde, senão vai rir. The Hidden, The Hidden agora. The Hidden. Movie The Shadow. O barulho que vocês escutaram agora, jogo caindo, vocês escutaram? Aham. Foi a minha HD externa que tem todos os meus filmes pornôs caíram no chão. Que beleza, hein? Ixi. Que beleza. Ah, que acho que... Mas o Marcelo disse que tem mago fodelão lá, então o bagulho é bom, mano. Se tem mago pica da galáxia, lá é nóis. Tá aqui, ó. Log Horizon? Log Horizon, deixa eu ver. Verei, buscarei informações sobre isso. Não, se falaram que tem a ver com o Sword Art Online, já tô baixando. É, tem a ver. Tem a ver, sim. Cara, pessoas que curtem o Sword Art Online, por favor, assistam Axial Word. É do mesmo produtor. Sim. Passa no mesmo mundo. Você já viu tudo? Aham. E te arrancam tantas lágrimas quanto. Ah. Em que parte? Ah. Ah, para, velho. Quinto episódio. Eu vi, cara. Achei muito legal o Axial Road. Eu ainda prefiro de longe o Sword Art Online. Kirito e Asuna, para mim, foda mesmo. É a melhor história de romance que eu já vi na minha vida, eu acho, cara. Muito foda. Mas eu gostei muito do Axial Road, que nem o Hayat está indicando. É muito bom também. E Log Horizon baixa, Hayat. Baixa, que tem a ver com o Sword Art. E Ox, o quê? Começa a ver anime e ler quadrinho, tá? Por favor. senão eu não vou te considerar um nerd e um amigo verdadeiro. E tempo, me arruma tempo para isso aí. Fica formando o Goblin no Diablo que ia falar. Exato. Não, eu ia falar que não dá XP, mas não dá. Não dá para falar. Alcafra, você concorda que a tropa nova são as lanternas da Marvel? Claro. Aliás, eu quero saber, ainda mais de ti, Marcelo, as que entendem, outro dia me caiu na mão, assim, uma breve referência, lanternas brancas e o pouco que eu li me arrepiou os cabelos. Como assim, lanternas brancas? Como assim, sinestro? E como assim, super-homem usando anel, Batman, Flash? O que que está acontecendo? Isso eu não estou inteirado, não. Cara. Eu leio mais Marvel do que DC, mas você sabe que você tem anel de outras cores, não é só o verde. Sim. Tanto que o sinestro é amarelo. Fizeram branco também? Então, é o amarelo, o verde, aí apareceu o roxo, que até agora não se tem referências muitas, mas parece que é da Esperança. Eu acho muito legal porque é uma referência a... Ainda mais tu que a cardecista vai captar que são os índigo. Certo. Né? Que aí eles falam das crianças índigo. Tu sabe disso, Ayara? Não sabia que que eu manjava dessas paradas. Mas é um anjo, cara, frequentei também, já fiz esses... Enfim, depois te falo. Tá bom. Eu já te falei que pra 7, pra 7, eu não dou. Eu já te falei que pra 7, eu não dou. Não dou pra ninguém que se não dá pra falar que eu dou que pega a mão. Mas enfim. Eu tava esperando você explicar direito. Tem os Lanternas Azul, tem os Lanternas Azul e tem... Aí apareceram os Lanternas Pretas. A grande ameaça agora é os Lanternas Pretas, que é o da morte, que estaria ressuscitando antigos vilões e até mesmo heróis. E o poder dele é a morte. E pra bater de frente com isso, só o branco, que é o da vida. E mais ninguém consegue chegar à fonte, que seria a própria emanação da vida, a entidade que encarna a vida. e somente uma pessoa é capaz de chegar que se imagina que se não era o Sinestro. E o Sinestro se torna o primeiro então Lanterna Branca. E aí eu disse... Isso foi o rápido, gente, não é spoiler. Qualquer... Mas isso é do quadrinho que tá nos Estados Unidos ou já tá lançado aqui no Brasil? Eu vou procurar. Eu não sei se já tá lançado aqui, mas é do... da... do Lanterna Verde, tudo isso que tá acontecendo. É. O Dennis, o Watchmen é considerado a gráfica novel... a melhor gráfica novel de todos os tempos. E a piada mortal junto com os Cavaleiros da Trevas também ganhou prêmios à besta, mas o Watchmen ganhou mais prêmios. É considerado a melhor. O Linux for Fun. Marcelo, você concorda que Thanos é realmente o vilão mais poderoso da Marvel? Se sim, por quê? Porque simplesmente Thanos, ele, pra sentar ao lado da sua amada morte, ele se torna Deus através da mampola do universo. Isso é contado na Saga do Infinito, a Guerra Infinita, a Saga do Infinito. São quatro séries. Eu já fiz um vídeo pro meu canal de nerd explicando isso. E Thanos, simplesmente, ele dá um coro em todo mundo. Vêm todos os heróis e vilões da Marvel tentarem impedir Thanos e todos tomam um coro. Depois vêm todas as entidades cósmicas, o Tribunal Vivo, vem Galactus, vem a porra toda, vem Mephisto, que é o Senhor do Inferno, vem todo mundo tentar impedir Thanos e Thanos dá um coro em todo mundo. Entendeu? Aí ele senta ao lado da morte e a morte renega ele. Porque ele sentou ao lado dela, mas ele já estava acima da morte. Ele já era Deus. Ele, em homenagem à morte, ele queria, como oferenda, matar metade da população do universo, dos seres vivos do universo. E é isso que os heróis e vilões da Marvel estavam tentando impedir todas as entidades cósmicas. Ninguém consegue, uma das cenas mais inesquecíveis da Marvel é Thanos levantando o dedo e estalando. E quando ele estala, metade da vida do universo acaba. Simplesmente assim. E aí, é, Thanos é foda. E ele vence não só pela força, mas ele vence muito mais pela inteligência. Ele é poderosíssimo. Ele é um semideus de titã, de uma lua, da lua titã. E aí, ele, é, quando, ele derrota todo mundo, se torna Deus, é renegado pela morte, ele não vê mais graça e mais nada, ele abre mão do poder e vai virar fazendeiro num planeta distante e curtir o resto da vida dele. É foda. Thanos é foda. Vai ser B10 assim na puta que pariu, né? Porra, a saga do infinito, leiam. Digite, é, a saga do infinito, a guerra do infinito, no Google. Tem um vídeo, escreve Thanos com TH for nerd show. Vou escrever no chat, vocês vão achar meu vídeo. Deixa eu linkar aqui meu vídeo, vai ficar mais fácil aqui pra vocês. É um herói inesquecível, tanto que quando ele aparece no final do Vingadores 1, eu tive orgasmos nérdicos absurdos vendo o final do Vingadores 1. Caralho, o Thanos vai ser o vilão do Vingadores 2, que não vai ser mais, vai ser o Tron, a criação do Dr. Pim, o Homem-Formiga, a jaqueta maguelela, o Homem-Gigante, aquele cara esquizofrênico sofre de várias personalidades múltiplas e toda hora muda o herói que ele é, o uniforme que ele é. Mas vai ser o Tron. O Thanos, eu acho que deve aparecer no filme da Marvel sobre a tropa nova. Eles vão fazer um filme da tropa nova que seria a versão dos Lanternas Verdes da Marvel e aí o Thanos deve aparecer. Entendeu? Nossa, o pessoal está falando um monte de coisa aqui. Esse Log Horizon, ele já acabou? Não, o último capítulo que eu baixei foi o 12. É, eu estou dando uma olhada no Pirate Bay aqui. Ah, eu vou ter que vou lá no HANA, então. Putz, seu melhor. vocês procuram no YouTube um vídeo chamado Thanos, o maior bad year já criado. Não, mas peraí, peraí, ok, e se botar o Thanos na frente do Dr. Manhattan? Dr. Manhattan? Hum. Ah, ele detona o Dr. Manhattan. Cara, como? Se o Thanos falar Dr. Manhattan, deixa eu desistir. Se ele tiver em posse da mão pulando do infinito. O Dr. Manhattan deixa eu desistir. Entenda, ele virou Deus. E aí? Ele virou, ele controla a realidade. se ele dizer, Dr. Manhattan eu não quero que exista mais na realidade. Dr. Manhattan já não existe na realidade. É nesse nível Thanos. Entendeu? É foda. Thanos é foda. Eu sou, é um, é um vilão da Marvel entre aspas, porque depois ele, é, ele não se redime, mas ele desiste, vê que ele tinha feito merda, vê o que toda aquela busca de morte, é, levou a nada e ele viu que ele estava errado. Então, só do vilão admitir que ele estava errado, levar a vida simples, para mim, já evoluiu um pouco. E o Adam Harlock, que é o anêmesis do Thanos, e anêmesis do Thanos antes, era o Capitão Marvel, que morreu de câncer. É um herói da Marvel que morreu de câncer, o Capitão Marvel. Depois se transformou em Adam Harlock, que era dono de uma das joias espirituais. mas enfim, eu vou começar a entrar nas histórias, procurem aí o vídeo, eu já mostrei aí, Thanos o maior bad air já criado, eu vou colocar o link aqui na descrição do chat, e aproveitem e assinem o meu canal de nerd que em volta trarei ele ativa. Desculpa falar tanto aí do Thanos, mas é muito foda, eu queria que vocês soubessem mais dele, e também como ele parece que vai aparecer na tropa nova, essa aqui é a cena, que ele aparece no final dos Vingadores, olha isso. eu fiquei emocionado quando eu vi isso no filme, humanos. É nesse vídeo de 15 minutos que tem Thanos? Enquanto tu acha o ponto aí, eu estava conversando com o pessoal no chat, o brother perguntou, está 25 dólares parece, o Witcher 2, se vale a pena comprar. Aí eu disse, cara, não vale porque ele sempre está baixando de preço, tu encontra o 2 por 10 pilas e olha lá, teve tempos que estavam dando de graça, se eu não me engano até, eu acho que eu já dei uma cópia de graça, não sei se foi, eu ofereci para o Marcelo, isso eu lembro. Mas, para quem tem o Witcher 2 de graça, tu ganha uma cópia de graça para dar para outra pessoa, porque assim, ele quebrou recordes de venda à torta e à direita, porém, ele também foi o jogo que bateu mais recordes de pirateamento na história, porque eles têm uma política de DRM free, isso quer dizer que o conteúdo que tu compra o original, tu pode passar para outro computador e para outro computador e que vai ser sempre a mesma coisa, tu não tem que licenciar a tua cópia livre, não tem DRM, então por isso que eu disse que tu pode piratear, que tipo, eles não estão vivendo mais disso, eles estão focados no 3, não é que eu seja adepto, para quem quiser saber se Hayard também pirateia jogos, mas sempre pensa assim, se tu gosta de um jogo, compra depois ele, eu fiz isso com todos os meus, mas compra na Steam para não dar dinheiro para os filhos da puta do governo que cobra 72,18% de imposto para ficar roubando a gente, continua, por aí, por aí, e sempre compra quando piratear, porque tem meus caras fazem muita grana mesmo lá fora, e quando tu for comprar o nosso lançamento, mas eu queria tanto, cara, tem multiplayer, se tem e vale a pena pelo multiplayer, compra o original, se não tem, cara, vira a campanha, se diverte, depois compra o original, então é simples assim. Esse aqui é o vídeo do, a cena que ele aparece no filme dos Vingadores. Cadê? Vai só no Twitch? Olha a cadeira do Thanos. Espera aí, deixa eu despausar aqui, se não quer dentro. O Thanos vai sentar naquela cadeira, levantou. Prontinho, pode soltar aí, por favor, Marcelo. Desafiá-los. É cortejar a morte. Junior Blackburn mandou aqui isso. E sorrir. Olha lá, o Thanos sorriu. Esse é o Thanos, é, delay. Esse é o Thanos. A cara do Thanos aí. Por que Thanos sorriu? Tá, aí eu começo a explicar no vídeo, assisto um vídeo que a gente tiver interessado, depois da live, ou qualquer outro dia aí. Mas fala aí, Raya. Ah, não, o cara só me mandou aqui pelo Skype, se o seu fã me adicionou. É, meu, foi legal, cara, mas tipo, não me adiciona no Skype. É. Galera, não faz isso. Não tenta adicionar a gente no Skype sem ser convidado que a gente bloqueia. Eu até não tenho essa, eu deixo, às vezes eu respondo, mas não adiciono. Eu já sou super aberto com relação a isso, que tipo, se tu google a Raya, tu acha tudo da minha vida. Não é difícil com um nome desse. E tem meu Facebook lá. Cara, me segue no Facebook, que todos os comentários de todas as minhas postagens são abertas pra qualquer pessoa comentar. e eu posto lá coisas desde o meu dia a dia, coisas que eu acho engraçado, coisas que eu acho interessante, e eu respondo a todo mundo, mando mensagem, e é uma forma de tu saber o que tá acontecendo. Tipo, não tem como ser mais aberto a isso, entendeu? Do que isso. Então, nem sempre a Skype, ou etc, vai ser a melhor forma de falar comigo. Vai lá, me segue no Facebook, conversa comigo por lá, mas deixa o meu Skype em casa. É, Skype é pessoal, né? O meu é muito pessoal, esse Skype é complicado. Eu adicionava uma época, hoje em dia, às vezes eu procuro pessoas que eu preciso achar e não consigo. É, estão falando que eu prometi vídeos de médicos que até agora eu não trouxe, tenso, tenso é ter tanto jogo pra jogar e tanta coisa pra fazer e tanta coisa acontecendo na nossa vida, que ultimamente aconteceu, que eu tive que parar um tempão de fazer as coisas, mas ainda farei. Entendeu? A não ser que comece a me encher muito sapo. Quando começa a me encher muito sapo, eu perco a vontade de fazer e não faço. então é mais ou menos por aí. Vamos lá, Marcelo Zox Rayar, o que vocês acham de Watch Dogs? Foda. Eu tive vontade de comprar porque ficou tão barato, só que eu não sou fãs de jogos no estilo GTA. Não, não, Watch Dogs já saiu ou é Sleep Dogs que você está falando? Watch Dogs. O Watch Dogs não saiu ainda não, esse é aquele fodão da Ubisoft. Ah, eu achava aquele fodão da Ubisoft lá, esse é foda. Ah, esse aí eu não, mas não vai ser muito diferente de GTA também, isso aqui é um pouco mais focado, tecnológico, outras coisas, mas eu ainda me mantenho, eu não sou muito de jogos. GTA Cyberpunk, Watch Dogs. Se bem que, aí tanto falaram de GTA V, e aí eu, esse meu amigo que vai perdendo comigo, ele tem PS3 em casa e tem o GTA V, eu tenho jogado lá e é legal, mas é legal porque a campanha dele é bem legal, é construída a narrativa em três pessoas, se desenvolve bem, tem várias coisas pra tu fazer com investir na Bolsa de Valores, pode manipular ela, comprar imóvel, eu gostei dessa, dessa, tipo, estamos te dando coisas que tu não precisa destruir a cidade se tu quiser. Entendeu? Então, isso ganhou pontos comigo. Linux for Fun, quando o meu pai ficou doente, eu vim cuidar dele, porque ele tava morrendo de câncer, porque ele veio a morrer, eu tive que largar meu emprego no Rio e vir pra São Paulo cuidar do meu pai. E aí, a escola de computação gráfica que eu trabalhava lá, eu era o principal professor, praticamente a escola fechou depois que eu saí, infelizmente. Então, respondendo a sua pergunta, ele perguntou o que aconteceu com a escola que eu dava aula no Rio. Ah, eu lembro dessa época aí, a gente até se falou por telefone, foi complicado. Eu já tô baixando aqui, onde é que eu baixo o Log Horizon em 1080? Alguém sabe? Não? Ok. Ah, ó, então, além de cancelar assinaturas dos meus canais, eu tô te dando um banho permanente. O cara do Magic, então não promete que você não pode cumprir, pô, então eu tô cancelando assinaturas dos meus canais. Porra, obrigado, cara. Obrigado por cancelar as assinaturas dos meus canais. É, porra, nego pra mexer o saco, exigir coisa de que, como se, porra, pagasse as minhas contas, sendo que eu faço tudo de boa vontade no meu canal da melhor forma possível. Gente que eu não tenho compreensão, vai assistir outro canal. Por favor. Hum. É. Não, sempre tem, né? Sempre tem. Faz parte de ser youtuber. Shhh. Marcelo, assinatura da Marvel tá muito cara? Como assim, assinatura? Dos quadrinhos? Tem assinatura de todos os quadrinhos? São muitos quadrinhos, cara. Eu compro, é... Eu compro o quadrinho que eu quero. Marcelo, você tá achando Os Novos Titãs? Eu não sei agora, cara. Os Novos Titãs eu lia quando ele saiu. Quando o Dick Grayson, que é o Robin, ele assumiu o manto de asa noturna, ele se desligou do Batman pra seguir carreira solo e formou com o... o cara que se transformava em animais, mutante, o cara que se transformava... o carinha verde lá. O Ciborgue, a Ravena, a Estelar, eu acho que é a Estelar, que era uma princesa alienígena que aprendia línguas alienígenas beijando na boca da galera e que virou namorada do Asa Noturna. E... era muito legal as histórias dos Novos Titãs quando saiu. Isso eu tô falando de 20 anos atrás. Então é um grupo que volta e meia hoje aparece, fazem desenho hoje em dia, mas, pô, Novos Titãs eu comecei a ler há 20 anos atrás quando saiu. Há muito tempo. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Marcelos, manja muito de quadrinho. Um pouquinho. Eu tô tentando aprender. Bocadinho. Bocadinho. Se não der problema estão me mandando aqui pelo meu Skype. Mande um abraço pro Rayar por mim. Valeu. O David e o Laurent fã seu, Rayar. Tá mandando um abraço aí. Grande abraço. Você é cheio de fã, Rayar. Você tem que voltar aí com seus vídeos, seu canal, jogar ao vivo pra galera aí. Joga pra se divertir, depois posta no seu canal. A galera vai adorar, Rayar. O pessoal gosta muito de você. Ah, caraca. Puta. Esse beijo do Rayar me lembrou uma. Vocês sabem como é que manda beijo pra viado? Ih, lá vem. Marcelo. Sabe? Lá vai. Hein? Não. Não tinha uma ideia. Eu nunca mandei beijo pra viado. Eu vou te ensinar como é que manda beijo pra viado. Olha só. Rayar e Ox. Olhem pra câmera. Meu Deus do céu. Pronto. Não olhei, eu tô matando o bicho. Ah, tá. Entendi a viada. Entendi a viada. É assim que manda beijo pra viado. Quem estiver olhando aí. Ai. Cara, eu não tô gostando do assinante, calor. Vocês acham que tá ruim aí em São Paulo? Vocês não conhecem aqui no Rio, velho. No Rio Grande do Sul, no caso. Você não falou Rio. Cara, aqui é úmido. É abafado. É... Melequento. Isso eu não vou sentir falta do Brasil de forma alguma, do calor, cara. Putz. Mas você vai passar muito frio lá, né? Você sabe, você prepara. Mas não descalefação e tudo. Vocês acham que os irlandeses bebem tanto em pub por quê? E frio emagrece, cara. É bom. O pessoal fala aqui muito no Brasil que o inverno é época de engordar, né? Mas é por quê? Porque o corpo pede mais caloria pra tu queimar pra se manter aquecido. Mas isso funciona proporcionalmente da outra forma. Eu vi, inclusive, outro dia nos estudos que eles foram atrás daquele nadador que quebrou milhares de recordes agora recentemente. O cara tem uma puta de uma forma física. E ele revelou que ele tinha uma dieta de mais de 11 mil calorias. Porra, assim... Uma dieta de 11 mil calorias? É, e aí os caras... Tipo, como assim? Você tem a forma perfeita? O ser humano precisa de 2.500, 2.800, consome 11 mil. Entendeu? E aí, foi nada menos do que o pesquisador da NASA em cima do cara. Nossa, e aí? Acompanhar ele. E aí, acompanhou assim, não, como que ele queima? Tudo bem, o cara tem um nado, faz um preparo 5, 6 horas por dia nadando, né? Mas ele disse, olha, 6 horas nadando aqui, borboleta, que era um dos mais... que mais queima, mais foda, tu queima 1.800 calorias. Nem que tu nadasse 24 horas, tu ia queimar 11 mil. Né? E o cara disse, foda-se, é o que eu faço? E ele acompanhou e era exatamente o que ele fazia, o cara tava encucado. Sendo que esse pesquisador da NASA, ele era um pesquisador de termodinâmica e gordo, 1 em 70, 1 em 80, e sempre foi gordo a vida toda, então ele tinha até interesse pessoal, né? E ele notou assim, que tipo, a única coisa que ele fazia, filho da puta, era comer e nadar. Ele disse, então tem alguma coisa na merda, essa piscina? Ele foi ver, era, tá, sei lá, e termodinâmica foi lá e pegou a temperatura, 24 graus. Ele disse, tá, tudo bem, tá, tudo bem. Com a temperatura baixa do corpo, ele consegue queimar até 4 mil vezes calorias a mais do que ele queimaria normal. Entendi. Só pra o corpo manter a temperatura. Exato, porque o corpo gasta pra tentar manter a temperatura e se esforça mais. E o músculo contrai, né, por causa do frio. Aí o próprio cara é esse, o cientista começou a fazer e colocar, tipo, até pra gente que é mais cimentário, fica no computador o tempo todo, coloca uma bacia de água gelada no teu pé, coloca uma sacola de água gelada no teu pescoço, aquelas bolsas de gelo, e começou só com essas besteirinhas e de, tipo, tomar banho frio de manhã, etc, o cara emagreceu 18 quilos em um mês, velho. Caramba! Foda, hein? O cara, assim, tipo, o próprio pesquisador, tá ligado? Da NASA, então, tipo, o cara sabe alguma coisa, tá ligado? Com certeza. Então, porra, então, assim, eu tenho esperanças de ir pra lá emagrecer, cara. Eu vou passar frio, eu vou passar com gosto. Victor B02, me manda um abraço aí, Marcelos, um abraço por trás, Victor B02. Galera, é o seguinte, o Tim Marques perguntou, Marcelos, e a casa caiu, como vai ficar? Acabou? Eu gostaria de responder essa pergunta, achei bem interessante, porém, já tá dando um tempo bom de live, eu vou sugerir uma coisa aqui aos meus convidados, eu vou fechar essa live e abrir outra pra postar um outro vídeo. De novo! Pode ser? De novo! Pode ser? De boa, eu tô aqui, tô tranquilão. Tá bom, então, galera que tá ao vivo, aguarda aí que eu vou encerrar esse vídeo aqui. Então, grato por ter assistido esse vídeo até agora, que muito legal mesmo, se inscreva no meu Twitch ali no Facebook pra me acompanhar nas redes sociais, pra ficarem ligados em todos os gameplays detonados e lives que eu faço e também nas novidades do canal For Game Show e For MMO Show que tá sendo muito legal. Se inscreva no meu Twitch TV também, onde tem uma galera assistindo ao vivo, eu jogando, detonando e fazendo várias lives que tem sido, assim, muito irado também. Também se inscreva no meu canal se não for inscrito no meu canal e avalia esse vídeo pra dar uma força, mas se quiser, enfia o dedo no cu e dá logo o negativo que eu tô um pouco me fodendo pra essa merda também. Então, valeu por terem assistido esse vídeo, um beijo na bunda de todos e que a força esteja com vocês. Fui, valeu! Valeu! Gol! Gol! Pronto, tchau. Até o próximo, galera, não sai que a gente volta. Tchau, tchau. Eu ainda tô procurando onde baixar o Log Horizon no 80, né? O Log Horizon é o Domingo, hein, né? Que tá no mago. É, porque o Swords, ele é de guerreiro, né? você é só de espada. Preconceito com mago. Então, não, não, não. O Arroto ficou no final, valeu. Não, não, não é preconceito com mago.